Educar. A educação abre caminhos para o próprio crescimento e evolução. Foi com esse propósito que as irmãs servas de Maria Imaculada chegaram em Curitiba no ano de 1932, comprometidas a ensinar com fé, amor e dedicação. Localizada a poucos minutos do centro da capital paranaense, a Escola Madre Anatólia vem educando para a comunidade há quase 90 anos, oferecendo os cursos de educação infantil e ensino fundamental de primeiro ao nono ano, baseada nos princípios cristãos e voltada para a formação plena do aluno. Desde o início, a missão da Escola Madre Anatólia foi educar o coração, ou seja, educar integralmente a pessoa com base no amor, manifestando sincera preocupação e demonstrando atitude respeitosa. É do coração que saem os sentimentos, as emoções, as atitudes e o amor. É Ele também que nos coloca em sintonia com Deus, com os outros e com o mundo. Com a estrutura moderna e um amplo espaço verde, a escola proporciona aprendizado e convivência, acreditando assim na educação como um processo construtivo que vai da vida para a escola e da escola para a vida. É impossível progredir sem mudança. Por isso, procuramos responder às exigências da sociedade moderna, sem esquecer a nossa missão de educar o coração da criança e do adolescente aberto para a vida, para o amor e para o respeito. Crescer, evoluir e avançar são os nossos objetivos para os próximos anos, formando gerações para uma nova sociedade. A vida é uma relação com o tempo e, para ser plena necessariamente, deve ser repleta de significados. Escola Madre Anatólia De um mundo a outro, aprendendo e ensinando a valorizar a vida.